A gente começa esta edição falando da sessão extraordinária desta quarta-feira, marcada pela aprovação de projetos em primeira e segunda discussões. Veja como foi. A sessão extraordinária desta quarta-feira começou com a votação de 22 projetos de lei em segunda discussão. 17 foram aprovados, entre eles o do vereador Eliel do Carmo, que inclui o Dia das Famílias com Pessoas Desaparecidas no calendário oficial da cidade. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas mães e algumas famílias que têm pessoas desaparecidas e é nítido o semblante de tristeza, muitas das vezes com culpa. Por que eu deixei ir à padaria comprar pão? Por que eu deixei ir para o colégio sozinho? Questões psicológicas, essas pessoas se sentem muitas das vezes desamparadas, porque isso não é uma realidade de todo mundo, é de um grupo de pessoas e o nosso mandato vem exatamente trazer esse dia e eu quero agradecer esta casa. Eu falei que era uma responsabilidade desta casa a gente aprovar esse projeto e hoje, graças a Deus, nós aprovamos o projeto com várias coautorias. Outro projeto aprovado pelos parlamentares em segunda discussão é de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui os jogos estudantis para portadores de deficiência no calendário oficial da cidade. Criar essa semana, incluir os jogos estudantis no calendário da cidade faz com que essas pessoas no município do Rio sejam pessoas valorizadas, elas tenham o mesmo poder de competitividade no cenário municipal. Então eu acho que isso valoriza o cidadão, a cada cidadão, eles se sentem muito honrados quando tem alguma coisa que beneficia a eles pessoalmente. Foram aprovados também, em segunda discussão, o projeto dos vereadores Carlo Caiado e Felipe Michel, que dá o nome de Dona Ivone Lara a um logradouro e o que inclui o dia do aniversário do bairro do Rio Cumprido no calendário oficial da cidade. E dos quatro projetos de lei em primeira discussão, três foram aprovados e voltam em segunda discussão. Entre eles, o que tomba por relevante interesse social e cultural o comércio da rua Armando de Albuquerque, em Vila Isabel, o que inclui na lei a Associação Beneficente Abrindo Portas e o que dá o nome de Eleide Abreu Silva Batista a uma unidade escolar.